Ok, mas eu queria te perguntar um negócio, sério. Se tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que nunca ninguém te perguntou. Devia ter me dado um briefing antes, né? Pra eu já ter essa coisa na cabeça. Mas justamente a gente queria se espontanhar. Não, com certeza tem. Não é nem uma pergunta, eu queria contar aquela coisa do X-Men. Ai, conta. Eu queria contar. Que é o seguinte, quando eu tava gravando Rock Story, eu fui convidado, eu fui convidado. Mas todo mundo sabe que é X-Men, né? Dos mutantes, que tem superpoderes, enfim. Joga aí mais do X-Men! Aí eu fui chamado pra fazer um teste, porque vai ter um personagem, um spoiler do X-Men, desculpa a galera aí do X-Men. Vai ter um personagem que é brasileiro, carioca, pra ser mais específico. E aí ele tem o poder lá de... a luz do sol vem no corpo dele, enfim. E aí ele tinha que ser, tinha entre 20 e 25 anos, assim. E aí eu fiz o teste. O teste como é que era? Era pegar o iPhone, pegar o telefone... Não pegava o iPhone nada, a mamãe ficava filmando ele com essas luzes aqui. Exatamente. Falando, tá ruim. Vai, assim. Aham. Aí. Não, ia até bonitinho também falar, não sei se você lembra disso. Eles disseram que o inglês do Nicolas era muito limpo, que eles queriam o inglês mais... Ah, é, eles queriam uma pessoa com muito sotaque. De latino. Por quê? Era um personagem carioca, brasileiro. É, porque tinha que mostrar que era brasileiro e a história passa nos Estados Unidos. E realmente o Nicolas tem inglês muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não posso, eu não consigo nem dois dias. Eu não vou poder ir, não vou poder ir. Eu faço o que vocês quiserem, eu mando pelo telefone. E eles falaram, a gente já tem tudo que a gente pode ter sobre você por telefone. A gente precisa te conhecer, né? Pessoalmente, ver você, sentir sua energia, enfim. Eu falei que não ia dar e eles falaram, não, muito obrigado então. A gente agradece, é bom que o diretor te conheceu, é bom que todo mundo te conheceu. Mas foi, assim, uma das experiências mais ricas da minha vida. Porque, primeiro que eu atuei em inglês, né? Vários textos diferentes. Eu estudei em Los Angeles, mas atuar, assim, pra valer, né? Você sabendo que tá pra um papel. É, em teste pra Hollywood. Foi muito engraçado. E o sonho da minha vida é fazer um super-herói. E pronto, uma pergunta. Nico, você sonha em fazer um super-herói? Eu falo, sonho. Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa pra você? Vai ficar tudo bem, tá? Você é o meu super-herói. Tá aparecendo o Segredo de Davi agora, essa frase. Que o Segredo de Davi é um filme. Fica quieto, agora não tem que dar espalha, senão vamos levar os pontos de... Ah, o Segredo de Davi é um filme que a gente rodou. Vai lançar em setembro, setembro. Setembro de 2018, vai lançar o Segredo de Davi. Ah, gente, mas não é um gato qualquer, né? Isso é Dolce & Gabbana, isso é Maria, entendeu? Porque eu sou uma mulher, isso é isso. O mais legal é que em cima do gato tem uma coisa lá no fundo. Uma camisa? É uma camisa. Tá bonito? É que a pessoa tem um box de crossfit em casa. Aí no meio do trem eu tirei a camisa, joguei, subi, vou tomar banho pra fazer o vídeo. E esqueci a camisa jogada na janela. Esse é o nícolas. Aí assim, aquilo ali vai criar uma planta. Não, vai acabar o vídeo e eu vou tirar, vai. Então é isso, gente. Agora cumpri sua promessa. Vamos tirar a sua camisa aqui pra... Não vou poder. Eles ficaram até o... Mas quem é autoridade aqui, Nícolas? Mas quem que é autoridade? Nícolas, eu não vou nem discutir. Mas a gente... Eu tenho outro vídeo pra gravar, tira a camisa aí. A gente tem conteúdo pra botar, além de nude. Nícolas, você tira a sua camisa agora, você não me contraria. Joga, tipo, Jequiti. As fotos sem camisa. Pô, você não vai tirar a camisa. Eu não vou tirar a camisa. Não! Mas vamos achar um retardado. Eu tô na minha sala, eu tô fazendo um vídeo pro canal da minha mãe. Aí falam, tira a camisa. Claro aqui, Brasil. Que retardado faz isso? Vamos pensar, que legal. Então, olha só, presta atenção. Felipe, que se tu vai tirar a camisa pra mim? Tito, olha só. As suas tatuagens são iradas, o mundo precisa ver. Você tira a camisa, você mostra, tem conteúdo ali. Aí você não tem nada pra mostrar, né? Eu não tenho nada. Eu sou uma pessoa, eles abrem um caderno branco, sem nada. É isso. Você me pede uma coisa. Eu estava cuidando de você semana passada. Está... Não, ontem e ontem. Semana passada, ontem e ontem. Você estava na minha banheira. Mamãe botando aqui compressinha completamente nu. Gente, mas deu uma falhada na voz de choro. Você estava na minha banheira. Oh, que coisa... Deu uma falhada na voz, você viu? Você estava na minha banheira. Eu prometi, eu tenho compromisso com os meus seguidores. A edição vai resolver? Você vai botar as imagens? Não, não bota. Eu tinha que gravar um vídeo. Eu tinha que gravar um vídeo. Peraí, caiu o microfone. Acabou, gente. Acabou, porque assim, muito desobediente. Você vai ficar de castigo, cala sua boca. Eu estou cheio de coisa pra falar, cheio de conteúdo. Você quer apelar pra vulgaridade, pra tirar a camisa. Acabando com a minha reputação. A gente tem 20 anos de história pra contar. E você quer ficar tirando a camisa dos outros. Mas, gente, pelo amor de Deus, não tira o joia. Não bota... É que negócio... Tem depressão. Cada negócio daquele ainda não tem... Então eu vou tratar na terapia, eu juro. Então dá um joia, pelo amor de Deus. Porque a culpa não foi minha. O Rodrigo, que é um gato, também falou uma coisa muito importante. Quem não tiver gostado desse negócio todo que ele fez, dá um like. Entendeu? Porque, tipo, não gostei, mas continua tentando tirar a camisa do Nicolas. Eu vou conseguir, eu não sei. Mais três dias de castigo. Aqui vai botar ele de castigo mesmo. Vai ficar três dias sem celular. Tchau, tchau. Obrigado.